Olá, minha gente. Não percam nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, o programa Direitos na Rede. Estaremos discutindo os mil dias sem direitos durante o governo Bolsonaro. Eu estarei recebendo muito honrado o advogado Jorge Marcos Souza, ex-presidente da OAB de Ribeirão Preto. Não percam nesta sexta-feira, 1º de outubro, o Direitos na Rede. Obrigado.